Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Hoje para minha satisfação recebendo o meu amigo William Braz da Secretaria de Esporte e Juventude E também o meu amigo Alex Cesar, ele que é diretor da Emotu E também nas horas vagas jogador de vôleibol Ah moleque Bom, vamos falar agora então o que aconteceu com o nosso futsal masculino que eu cravava Você tinha duas modalidades, não que eu estava torcendo contra o basquetebol do Daniel e o vôleibol Não, não era isso, a gente sabia que os dois iam pegar pedreira como pegaram aí o Alex está falando E o basquete caiu numa chave de cadeia Uma chave de cadeia que eu falei para o meu amigo Daniel e infelizmente não classificou O futsal masculino e o futsal feminino a gente tinha uma grande perspectiva de classificação Mesmo porque há muito tempo o futsal feminino não fica fora da etapa final Na etapa estadual O Gilcinha até me falou isso E a mesma coisa pelo time de futsal masculino que era muito forte E perdeu aqui no detalhe para Montes Claros na primeira fase O que aconteceu com o futsal masculino? Então Rogério, a gente continuou a preparação, ela não foi igual ao primeiro porque a gente só fez a manutenção da primeira fase para a segunda Mas assim foi feito, a gente teve em torno de quatro meses de trabalho futsal masculino E a gente caiu na chave muito difícil, Rogério Que inclusive foi as duas equipes que fizeram a final da etapa regional E a gente também com isso, Rogério, a gente perdeu as duas partidas Duas partidas extremamente muito difíceis A primeira contra o Jequitonha Tem a estreia Voltar novamente à fase regional também não é fácil A maioria dos atletas ainda não tinham disputado uma outra fase Que a gente pega uma outra região, uma outra cultura de futebol A gente falou, mas é futebol mineiro Mas as pessoas, cada região tem uma maneira diferente de se trabalhar Até de se jogar também Isso a gente encontrou essa dificuldade A gente caiu na chave mais difícil da competição Que é o time de Jequitonha que disputa o campeonato mineiro E Montes, claro, que também já vem Já tem essa experiência de disputar estadual há mais de dez anos Sem não estar de fora da fase estadual A gente, infelizmente, futebol acontece A gente perdeu essas duas partidas Mas a gente fica feliz porque o trabalho independente das duas derrotas De a gente ter ido não tão bem Mas fica aí o trabalho O trabalho foi bem feito Eu acho que o trabalho foi dentro daquilo que a gente tem Para poder oferecer os atletas Agradecer também, como o pessoal do vôlego São todos atletas amadores Disponibilizar todos os dias à noite Para poder estar em treinar com nós Em vez de estar descansando Até ter uma rotina de trabalho Um pouco maçante Porque a maioria trabalha na fábrica E aí a gente fica feliz O trabalho, a cultura do futebol regional A gente tem que aprender muito ainda Rogério, mudou muito Não é aquele tempo ainda Que Pirapólia era uma equipe forte Que o pessoal temia Mas foi plantado Alguns atletas Vem falar aqui Foram convidados para disputar o Campeonato Mineiro Que os treinadores que lá estavam Acham a nossa equipe muito forte Para daqui um ano Um ano a equipe vai estar preparada Para estar disputando até a fase estadual Legal E tudo isso Tudo que a gente está falando aqui Foi demonstrado dentro de quadra E a gente sempre fala Que Montes Claros Tem outra realidade Não adianta Alex viu isso O Iria viu isso A gente tem que chegar a um patamar De pelo menos 60, 70% Do que é já desenvolvido Em Montes Claros Mas aí também a gente tem que destacar Que Montes Claros não começou o trabalho ontem Não é Alex? Há muito tempo esse trabalho começou E a gente está voltando Com esse trabalho de sementinha Agora em Pirapólia E tenho certeza que daqui a um ou dois anos A gente também vai ter frutos desse trabalho Concordo Eu acho que a questão do treinamento Acho que Montes Claros está na nossa frente Principalmente na equipe de vôlei A equipe de vôlei é uma equipe que treina junto Sempre Nós começamos a treinar Faltando dois meses para a primeira fase E da primeira fase para a segunda E como o Iria sabe Quando você chega na segunda Lá o pau quebra Lá o negócio é cheio É muito diferente Aí você vai para a terceira O negócio é diferente mesmo Aí lá tem atleta de ponta Tem atletas profissionais Semiprofissionais Então o negócio ali é... Rogério Igual todo mundo falava Eu acho que foi até André Sanches Quando ele era do Corinthians O Corinthians tinha que aprender a jogar Libertadores Para um dia ganhar Libertadores Todas as equipes são dessa maneira Eu também penso Então a gente começou Aprendeu agora A... A... A competição mais forte Que é a segunda fase E a primeira agora também ficou difícil Porque mudou As regiões Então também ficou difícil Então a gente começou a aprender A jogar uma competição mais difícil Um nível totalmente diferente Cultura de... 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 Tática De futebol Técnica Extremamente diferente Rogério É... Eles deram a falsa sensação Da nossa equipe Tomar conta do jogo Mas sempre jogava Por uma bola Então... Tudo isso a gente vai aprendendo Os próprios atletas também vão aprendendo A ter um nível de competição maior O nível técnico É... Achou muito... Muitos atletas iguais a eles Com nível às vezes até Mais elevado que eles Então tem toda Esse... É... Essa parte Tática e técnica Que a gente não estava acostumado Que agora a gente Está acostumando A ter Que às vezes você acha que É bom dentro da sociedade Mas quando vai fora É... O William está tocando no assunto Que eu falo aqui Há muito, muito tempo O Luiz Meu amigo Luiz Pereira Sempre fala isso aqui O que pra gente aqui É fora de sério Pra... Sair daqui de Pirapora É normal É normal, velho E aí quando a gente fala assim Outro dia eu ouvi o cara Fala Moço, mas fulano de tal Arrebenta Joga aqui Eu quero ver lá fora Eu quero ver ele Na hora que ele estiver Treinando no Atlético Treinando no Cruzeiro Treinando no América Se ele vai jogar A mesma coisa que ele joga Aqui em Pirapora Porque tem essa diferença Os meninos estão falando aqui A diferença da primeira fase Pra segunda fase do gime E agora tem a terceira fase E aí Alex O que a gente vai fazer Pra tentar pelo menos um pódio Na terceira fase Vão reforçar esse time Vão intensificar os treinamentos O que vocês estão pensando? Sim O nosso objetivo Os dois nós alcançamos Da primeira fase Da segunda E com certeza Vamos tentar fazer de tudo Pra que na terceira fase A gente alcance um pódio A gente sabe que é muito difícil A gente precisa De mexer Dentro do time Algumas peças Talvez contratar Algum outro Jogador De De mais rendimento E intensificar o treinamento Porque não adianta Se você não treinar Você vai chegar Numa competição De nível alto Com nível muito baixo Tem que treinar E assim A gente está tendo um apoio bacana Do Everaldo Do Everaldo É um cara que está com a gente sempre Quando o Everaldo Veio pra Pirapora A gente apostava muito Que ele ia caminhar com a gente Mas a gente não sabia Que ia ser tanto O Everaldo é muito parceiro nosso É um cara que está todo dia Que abre mão Junto com a gente Da família Que abre mão Do lazer Pra estar lá Porque a gente Quando começa A treinar Pra um gym De terceira fase Já começa a deixar De ser lazer O voleibol já vira Já vira uma coisa Mais compromisso mesmo Então Eu acho que é isso É abdicar mesmo Um pouco Do lazer E da família E botar pra quebrar Nessa terceira fase Assim Se as equipes Tivessem passado O planejamento Ele já Já estava Meio que Traçado Nesse intuito De classificar Pra terceira fase Graças a Deus O vôlei Classificou Tem que continuar Acredito Vai continuar Intensificando Os treinos A gente Nossa secretaria E todos Que estiver envolvido Vão tentar Melhorar As condições De treinamento Pra que a gente Chegue lá Represente bem O nosso município E ir galgando Devagarzinho mesmo Meta por meta Primeiro classificar Na fase de grupo Pensar na semifinal Ganhar na semifinal Aí sim Se pensar Não pode Com certeza Mas a gente tem que destacar Que foi um trabalho Muito bem feito Por todos E aqui eu quero Parabenizar o futsal Masculino Na pessoa do André E também do Luiz E também do meu amigo Ilha O meu amigo Jussim Que fez um grande trabalho Também no futsal Feminino Meu amigo Daniel Daniel Lima Do basquetebal A gente assim A gente fica muito feliz Em ver Essas pessoas Assim que realmente fizeram E claro No nome de Everaldo Do meu amigo Alex Parabenizar o vôleibol Olha aí Facebook.com Barra Programa Show do Esporte Amanhã Faça o seu vídeo No programa de segunda-feira A gente vai estar mostrando aqui O vídeo que você fez Mande para Facebook.com Barra Programa Show do Esporte Para a gente estar falando aqui Sobre a vibração Desse jogo Que vai acontecer Amanhã Entre Brasil e Chile Gente Antes de eu ir De encerrar o programa E agradecer os meus Entrevistados de hoje Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Wesley Meu amigo Fred Também meu amigo Zé Geraldo Apsos da Liga Piraporense E eu quero pedir Para o meu amigo Tiago Santíssimo Sacramento Para dar uma observada Nos valores Que são pagos Aos nossos Aps Que realmente É uma valorização A essa rapaziada Que tão bem faz Ao nosso futebol Vamos dar uma valorização No que diz respeito Financeiramente A esses meninos No programa de segunda-feira Eu vou estar falando mais Sobre essa questão Meu amigo William Obrigado Obrigado você ter vindo Parabéns por todo o trabalho Não só pelo futsal masculino Mas também Mande nosso abraço Pelo pessoal da Seju Obrigado Obrigado Eu que agradeço Pelo espaço aqui Eu quero mandar um abraço Para todos os atletas Que representaram o nosso município Muito bem Honraram mesmo A camisa de Pirapora O nosso prefeito E o vice-prefeito Que deram condições Para que a gente possa ter ido Nessa segunda fase Um abraço para todos Obrigado Meu irmão Parabéns Bom de ver você de novo Nas cortadas No bolo Obrigado Obrigado Quero agradecer A prefeitura Novamente A pessoa do Ivan Marconi Que é um rapaz Que se preocupa Com o esporte Que está junto com a gente Agradecer os patrocinadores Também Na nossa camisa Tinha os patrocinadores O restaurante lá em casa Boate Arena E agradecer todo mundo Que esteve com a gente junto Os meus amigos Lá do voleibol Eu não vou falar o nome Porque se eu falar de um Na hora que eu chegar Lá vai dar confusão Mas agradecer todo mundo E parabenizar também O empenho do Will O empenho de todo mundo Que esteve lá A gente não classifica Às vezes não é porque não quer É porque não dá O negócio lá Não é fácil não Parabenizar todo mundo Que foi para Montes Claros E agradecer Legal Tive o prazer de ter No programa de hoje Os meus amigos William Brás E também meu amigo Alex César Que falaram ainda Sobre os jogos de Minas Aqui no programa Show do Esporte Agradecendo a você Pela sua audiência Pela sua companhia Segunda-feira Às 11 horas e 20 minutos Estaremos ao vivo Com mais um programa Show do Esporte Agradecendo a você E te desejando Um ótimo final de semana Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho